Bom, eu sou a Soninha, eu formei a Menina dos Olhos com um único propósito, elevar a autoestima e dar o direito à beleza a todas as mulheres. Então, as clientes que entram aqui, elas saem transformadas, porque elas descobrem aqui dentro a sua força, seu poder pessoal, é isso que eu falo assim, que elas buscam o poder pessoal, aquilo que elas têm de melhor. Uma versão mais bonita delas. A gente sabe ouvir o que o cliente quer. A gente não quer transformar aquela pessoa em outra pessoa. Nós queremos encontrar o que há de melhor nela e evidenciar. Para ela saber que ela é bonita, que ela é importante, que ela tem história, e que a gente não quer tirar a história dela, apagar a história dela. A gente quer que ela tenha boas lembranças da história dela. Nós queríamos embelezar o mundo, mas nós queríamos também que cada pessoa que passe pela nossa mão saia transformada dentro do seu próprio poder. A gente quer que ela tenha boas lembranças da história dela. Obrigado.